Vamos então dispondo a mãe tóxica mais do TikTok até quando? E aí, Jean? E aí, gente linda do... Tudo bem? Obrigado, eu sei que... Pô, eu... Tava a fazer a barba, acho que eu fico mais bonitinho um pouco, né? Canal, como é que vocês estão? Eu acho que todo mundo aqui concorda. Carinho de pai e mãe é uma coisa que geralmente a gente gosta, ainda mais quando a gente é mais novo. O problema que tá acontecendo agora é que eu acho que pai e mãe é uma coisa que a gente tem que até começar a ficar com o pé atrás, principalmente aí nas redes sociais, né? Que a gente tá vendo todo caso bizarro de pai e mãe estranho aí no TikTok. Inclusive, eu trouxe recentemente um caso de uma mãe e de uma filha que produziam uns conteúdos muito estranhos lá na plataforma, umas trollagens esquisitas. Tem o link aí no card pra quem quiser assistir. Ah! Sim, sei bem. Foi um vídeo que bombou bastante e agora temos outro. Tô começando a achar que o TikTok é pior que o Twitter. É, completamente. Era mãe pra gente expor aqui fazendo bizarrices, que fez uma coisa extremamente bizarra, né? Mas nas redes sociais aí ela mostrava que era uma mãe exemplo. Que nas redes sociais todo mundo é exemplo, né? Quando a gente vai ver a funda, a gente vê que não é bem assim. Isso porque estamos em mais um... Eu vou expor ela. Eu vou expor ela. Vamos. O quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos, casos reais oficiais. E hoje eu estou trazendo esse caso aqui, que é um caso bem... Bem o quê, Jean? Complexo, tá? Legal. Então eu pedi pra vocês deixarem o like, que me motiva muito. Faz o que eu pegar mais os vídeos. E se você não estava sabendo... Galera, deixa o like aí também, todo mundo. Todo mundo, deixa o like aí também, por favor. Agora eu fui babar. Que isso, bro? Dessa semana foi aniversário do Luquinhas. Então bota aí, hashtag, parabéns, Luquinhas. Parabéns, Lucas, nos comentários. Ô, Lucas! Pra gente dar parabéns aí pra ele, que ele ajuda a gente. Parabéns, Lucas! Muito, entendeu? Ele ajuda não só aqui, mas na vida. Então se vocês puderem deixar a sua mensagem pra ele nos comentários, vai ser incrível. E bora lá pro vídeo de hoje, então, que a história é realmente bem complexa. A gente vai expor aqui mais uma mãe tóxica do TikTok. Agora eu gostei, Gu. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Obrigado. Tamo junto, tá? Ela nem tóxica mais. Tá bom? Vamos começar, então, falando dela que tá aparecendo. Agora sim. A Nikki, ela mora na Inglaterra e ela tem só 24 anos de idade. A Nikki engravidou aos 18 anos por acidente de um cara que ela mal falava e ela mal conhecia. Escorregou, caiu na pica. É foda essas gravidez por acidente, mano. Então ela meio que... Às vezes, mano, que você bate o carro quando você vê, você cai quicando no motorista do outro carro que você bateu. Mano, é um perigo, tá? É um perigo mesmo. Tem que tomar muito cuidado, galera. Não tinha muito contato com o pai da filha dela. A filha dela, Kaylee, nasceu no dia 31 de janeiro de 2017. Pior que é normal, mano. E alguns meses depois, a Nikki, ela conheceu o Dan. E essa informação vai ser muito importante porque logo depois, ela ficou grávida do Dan também. Eles estavam aí fazendo uma nova família. E o Dan foi sempre uma pessoa que se demonstrou muito tranquilo ali em criar a outra filha da Nikki. Porque a ideia dele era que eles fizessem uma família ali, se juntassem e fizessem uma família e vivessem uma vida incrível, né? Lindo, lindo, lindo. Eles então foram morar juntos em julho de 2019. E dessa vez, como eu falei pra vocês, a Nikki tava grávida, só que de um menino. Então todas as informações aí vão ser importantes. Essa mulher é a mais fértil do mundo, né? É, a mulher é bem fértil, realmente. Mas é que quando você, quanto mais nova você... Mano, tem isso, né? Tem galera que é mais fértil mesmo, não tem? Tipo, mais do que o normal, assim? Você é mais fértil você, né? E além de todas as informações, vale lembrar que ela era uma pessoa muito ativa no TikTok e nas redes sociais. Ela sempre amou rede social de uma maneira geral. E sempre mostrou que ela era uma ótima mãe nas redes sociais. Isso aqui é bom a gente frisar. Ótima mãe nas redes sociais. Muito bem. Porque na vida real já não era. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque a Nikki, ela nunca ligou pra Kaylee. E isso não é uma coisa que eu tô dizendo, é uma coisa que todas as pessoas... A Kaylee é a filha do Dan, né? ...sus próximos diziam. Ela sempre deixava a filha com a mãe, às vezes dias e às vezes... Pera, a Kaylee é dela também? Eu não peguei essa parte, Tiago, te confesso. Ela ficava no celular o tempo todo, ela realmente não dava atenção pra criança. A gente sabe que nesse momento de crescimento... Ah, a primeira filha. ...a atenção é uma coisa primordial. Até pra criança evoluir, pra criança aprender. E ela simplesmente, ó, tava nem aí. A própria irmã da Nikki chegou a dizer o seguinte, abre aspas, ...redes sociais e a imagem que as pessoas tinham dela eram o centro da vida dela. Rapaz, não era filha então, né? Então você vê que, na verdade, ser famosa, ser uma pessoa conhecida, ser uma estrela, uma influenciadora, realmente era o que a Nikki queria e... Nossa, isso. ...talvez ela até usava a filha pra isso. Porque a gente sabe que gravidez e criança e família engaja nas redes sociais, isso é um fato. É, a gente sabe que tem influenciador também que pega a filha, vem cá, faz os stories. Tem gente hoje em dia que vive de dinheiro dos filhos aí na redes sociais. Isso é o que acontece, não tô inventando nada. O próprio Dan, né, chegou a dizer que a esposa, ela tratava muito mal a filha, a Kaylee, né? Que ele falou que ela brigava com a menina de três a quatro vezes por dia e que ele chegou, inclusive, até a encontrar algumas marcas pelo corpo dela. Ele chegou a dizer que não acreditava que a Nikki seria capaz de fazer alguma coisa física, porque ele sempre viu brigas verbais, né? E que ele dizia que não acreditava que ela ia fazer isso porque era mãe e ela amava a criança, né? Até pelo que ela postava. Então não é possível que ela ia fazer alguma coisa. Mas, né, gente, marca não vem do nada, né? Então, assim, estranho. Já a mãe do Dan, ela disse que ela sempre enxergou na Nikki uma pessoa cruel. Então você vê que a própria sogra, achava ela uma pessoa ruim. Ai, que boa relação, né? Não dá pra tirar muito parâmetro porque a gente sabe que sogra, normalmente, né, às vezes, sogra e nora tem uns conflitos aí. Inclusive, me diz se você tem uma boa relação com a sua sogra. Mano, eu tenho. Minha sogra é uma querida. Meu sogro também. YouTube, galera aí. Galera do chat também. Comenta aí. Vocês têm sogra ou vocês são tudo uns encalhados? Valeu? Mas, assim, muita gente não tem, né? Tudo encalhado, né? Opa. A sogra falou que sempre viu que a Nikki era uma pessoa ruim. E o Dan, ele acabava ficando muito responsável pela Kaylee porque ele via essa displicência aí da mãe em relação à filha. Ele tava casado, né? Com ela, ele falava, não, eu vou cuidar aqui. Tenho, mas não conheço e não consigo conversar com ela. Morreu, né? Às vezes que rezando muito, às vezes que você consegue uma conexão, viu, Rivers? Vai na igreja, às vezes vai onde ela foi enterrada, né? Você bota as palminhas juntas, fecha o olho, imagina o que você fala. Então ele ficava muito atento em relação à educação da menina. Não, agora sem sacanagem. E eu tenho essa curiosidade verdadeiramente. Galera que tem sogra ou sogro, tanto faz. Gente, ela tá viva, eu juro. Vocês têm uma boa relação com eles? Porque, mano, eu nunca, em todos os meus relacionamentos, tive uma má relação com o sogro ou sogra. Nunca tive, mano. Minha sogra me adora. Ah, ela, me poupe. Tá querendo mentir pra quem? 16 anos. Vai jogar o Minecraft, vai? Vai bater uma bola? Vai ver se tem criançada na quadra lá pra você jogar junto? Por favor. Na moral, dá licença. É, claro que a sua sogra não briga com o que você fala. Não existe. Não, mas, mano, meu sogro e minha sogra são incríveis, de verdade. 50%, porque meu sogro me ama e minha sogra me odeia. Nossa. Ele que fazia comida, brincava, trabalhar... Fui ver o vídeo do Tour da P no dia de hoje e o Projeto TV não funcionou. Foi mal, mano. Fava pra susquentar a casa de uma maneira geral. Enquanto a Nick, meus amores, a Nick não queria fazer nada, tá? A Nick não queria fazer nada. A Nick queria uma vibe mais... Uhul! Vou viver minha vida aqui, vou ficar nas redes sociais postando que eu vou ser uma estrela. Não quero cuidar de criança. Criança que eu fiz, que é minha filha, eu não quero cuidar. Ela é de TikTok. Ela é de TikTok, gente. TikTok. Mas é engraçado que eu usava criança... Enfim, a gente usava criança nos vídeos, né? Ficou passado. Mas a verdade é que era melhor mesmo quando o Dan tava cuidando da menina. Porque a mãe dizia coisas horríveis pra ela, de acordo com testemunhas, e sempre fazia a menina chorar. Então você imagina já a quantidade de coisa que não tem na cabeça dessa menina. Pois é. Ela chegou a dizer... Mano, mas ela e o Dan separaram? Eu não entendi essa parte, galera. Por que parece que eles separaram? O Jean não falou isso. Não falou. Não parece que eles separaram? Inclusive, pra própria filha, várias vezes em alto e bom som, que ela tinha o maior arrependimento do mundo era aquela menina estar ali e era aquela menina existir. O que eu falo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Você tem filho pra você não tratar bem, mas pra você tentar ganhar dinheiro com a imagem... É que a conta não bate, sabe? Pra mim a conta não bate. E ninguém é obrigado a ter filho. Ninguém te obriga. Ah, você vai ter que ter esse filho. Exato. Não, mas depois que você teve... Mais ou menos te obrigam sim, né? Tipo assim, existem meios, existem e tal, mas mais ou menos acho que obrigam sim. Ninguém te obriga a... meter e f*** e transar, né? Aí beleza. Aí você tem que segurar. Valeu, dona Cida. Valeu, dona Cida. Censuradinho, valeu? Escolheu? Também que depois vai cobrar. Ai, mas eu te criei muito bem. Você fez sua obrigação. Claro. Porque você quis. Queria me abandonar, então eu te processo. E sabe que tem vários outros caminhos também, né? Você pode colocar filho pra adoção. Tem um trilhão de caminhos se você não tá preparada pra ser mãe, preparada pra ser pai. Agora, o que não dá é pra você escolher criar a criança e você criar mal a criança, tratar mal a criança que não tem nada a ver com isso. Todo mundo que tava em volta dessa família ou pessoas próximas notava que a relação ali era muito ruim e muito conturbada, gente. Tanto que os próprios vizinhos chegaram a dar vários depoimentos falando que o choro de criança na casa era incessante. Mano, vou pesar um pouco o clima aqui, fechou? Imagina você ser uma criança que a pessoa que mais deveria te apoiar, porque é isso, quando tudo tá dando errado, você vai chorar pra mãe, né? Imagina você ser uma criança que cresce sem a possibilidade de chorar pra mãe porque sua mãe te odeia. Imagina que merda. Vai chorar pro pai. Pelo menos o pai parecia um bom pai, né? Mas pesou o clima um pouco. Eu aí... Pô, galera. Pesou um pouco o clima, né? Pior que eu falei mesmo. Foi mal. Mas desculpa aí. Falavam que era o dia inteiro barulho de choro de criança. O dia inteiro. Você imagina isso? Porta batendo. Falavam que as portas da casa ficavam batendo o tempo todo. Que era assim, parecia... A galera chegou a te escrever, inclusive, que lembrava um hospício. Olha isso. O Dan e a Nick, então, acabaram não conseguindo manter a relação, até porque dá pra ver que eles tinham brigas aí constantes, né? Os vizinhos perceberam e eles se separaram em 2020. E no mesmo ano, a Nick começou a namorar outro cara chamada Callum. Ela, então, se mudou de apartamento e ela contratou uma babá. Eu acho que, inclusive, a primeira coisa... Porque, né? Já deu pra ver que ela não tem perfil de mãe. Pelo menos, então, ela coloca alguém pra ajudar. Não que toda pessoa que tenha babá não tem perfil de mãe, gente. Eu acho que babá é uma coisa necessária pra quem pode, né? Quem consegue ter é ótimo. Mas também não vamos delegar as coisas que mãe deveria fazer pra babá. Babá tá ali pra ajudar, né? Tá ali pra ser a mãe. Mas vamos lá. Ela mudou de apartamento e contratou uma babá. Só que um dia, gente, o que aconteceu? Ah, não sei que você seja Virgínia. Ixi, Zé Felipe. Tô brincando. Esse é Felipe. Calma. Esse é Felipe. Para. Zé Felipe, é brincadeira. É brincadeira. Pode parar de gravar essa música que você tá fazendo pra mim aí, tá? Seu. Essa babá, ela encontrou aquele, a filha, apertando um cobertor no pescoço do irmão mais novo. Sim. A menina mais nova meio que apertando um cobertor. Eu peço de dinheiro pra minha maninha, pra minha maninha, no irmão. Mano, foi mal. Queria já pedir desculpa por isso que acabou de acontecer nos últimos seis segundos, mais ou menos, que eu reconheço o quão ruim foi, tá? Desculpa, meu. Isso pra que ele não respirasse, né? E a babá disse que achou essa cena muito, muito pesada. Era como é? Isso do irmão mais novo. Sim. A menina mais nova meio que apertando um cobertor no irmão. Isso pra que ele não respirasse, né? E a babá disse que achou essa cena muito, muito pesada e muito... Meio estranho mesmo. Visual, sabe? Ainda mais uma menina tão nova fazendo isso com o irmão. Ela disse o seguinte, Eu queria levar a Kaylee. Eu estava com medo do que ela ia fazer enquanto eu estivesse fora, por conta do que ela fez comigo lá. Mas eu tive que ir embora. Por conta da coisa que ela tinha visto lá, aquele fazendo com o irmão. Teve também um amigo do Callum, né? Que é esse novo relacionamento aí que ela estava tendo, né? Que chegou a falar que quando ele estava junto, né? Quando os três estavam curtindo ali, né? Ele era amigo e estava na casa ali no rolê. Que quando a filha chorava, que simplesmente eles ignoravam e eles deixavam ela chorando até ela parar de chorar sozinha. E isso, gente, é bizarro. Porque basicamente você negligenciar uma criança. Além disso, esse amigo também chegou a contar que a Nick... Ah, galera, o AD foi mal, mano. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Mano, como é que pode isso? Meu Deus. Não, meu Deus. E por quê? Mas o pai pode entrar na justiça, não pode? E pegar a guarda dos dois? O Jean mandou um beijo? Quero ver explicar esse beijo agora pra ele, tá? Ah. Ah. Quero ver. Tá? Vai lá. Quero ver, falar como é que foi meu beijo. E se endividou, pegou uma dívida bizarra pra conseguir alugar uma BMW pro Callum. Ela gostava de luxo, né, gente? De ostentado, ser famosinha nas redes sociais, agora ser uma boa mãe, ser uma família direita, não gostava, né? Tô completamente louca. O fato é que não se sabe nem como ela conseguiu esse dinheiro, porque como eu falei pra vocês, ela não trabalhava. Ela tava falando da história do shopping? Então, peraí aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Gabi vai ter que... O Gabi não, o Diego vai ter que cortar esse vídeo aqui pra agora. Amigo... Tá nada. Abriu aí? Ah! Tá nada, galera, seus mentirosos. Tá expondo a mãe aqui ainda. O Dan era o padrasto da mais velha? Isso. A menina não é filha de... Ah, e é verdade. Não é filha do cara. Mas o... Nossa, é verdade. Mas o menino é. De ganhar dinheiro com isso. E ela meio que deu esses 900 dólares que ela tinha conseguido na mão do Callum. Ele alugou um carro por 600 dólares e ainda embolsou o dinheiro. Ou seja, o próprio namorado roubou o dinheiro dela, 300 dólares. Enfim, gente, um caos. A Nick acabou descobrindo... Ah, se merecem, né? Pelo jeito. ...que ela tinha sido roubada pelo Callum, né? Ela denunciou ele pra polícia e foi todo mundo pra polícia. Meu Deus, que caos. Inteira, tá? Até os filhos levaram todo mundo ali no... meio que no camburão pra poder dar depoimento. Enfim, gente, uma confusão. Os vizinhos falaram que foi uma doideira. Agora você imagina a cabeça dessas crianças crescendo num ambiente desse, gente. Claramente é um ambiente completamente desregulado. E foi o que eu falei pra vocês. Era muito doido a gente imaginar porque a Nick, ela postava vídeos até fofos com a filha nas redes sociais. A gente tá até o trecho de um vídeo aí ela dançando, né? A gente vai borrar a imagem da filha, mas você tá entendendo? É, não é muito tão fofo assim, né? Parece que ela foi fazer a dança no TikTok e botou a filha pra dar uma engajada, né? Fofo, fofo assim. Eu não achei tão fofo assim, né? Como é que é bizarro e como é que a gente não pode acreditar naquilo que a gente vê? O problema é que agora sabendo a história toda e entendendo tudo que tava acontecendo ali e tudo que tá acontecendo, a gente vê que realmente o que ela queria era engajamento e que não existia carinho ali de mãe e filha. Mas ninguém imaginava que a história ia tomar viradas bizarras e que ia ficar ainda mais sinistra de acordo com o que as coisas iam acontecendo. Nas filmagens da câmera do prédio já era possível também ver que a relação ali e que o tratamento era muito esquisito. Nesse vídeo delas entrando no elevador você consegue ver que a Niki ela não chega nem a dar a mão pra filha. Ela simplesmente entra no elevador não olha nem pra menina direito fica se olhando no espelho totalmente egocêntrica sem nenhum cuidado porque qualquer pai, mãe a gente vê que tem o mínimo de amor pelo filho dá a mão toma cuidado pra criança não tropeçar não cair no vão do elevador Ah é? Mano, eu não vou mentir que... não vou mentir que eu não... é que eu não sou pai, né galera? Deus é Deus, inclusive. Amém. Rapaz. Mas eu vou mentir que eu não... sei lá. Não vi tanto problema assim da filha entrar no elevador e a mãe junto. o elevador ali ou enfim, não. Ela simplesmente deixava a filha... Parece que não para de se olhar também, né Niki? Ela ali andando de qualquer jeito. Esse vídeo dessa câmera de segurança foi gravado no dia 8 de agosto de 2020. Nossa, mas é... sair na frente da filha é um bagulho estranho. Eu teria pelo menos deixado meu filho na frente, né? Andando de qualquer jeito. Esse vídeo dessa câmera de segurança foi gravado no dia 8 de agosto de 2020. E no dia seguinte foi quando a pior coisa que ninguém imaginava ia acontecer. Na verdade, assim, eu acho que com esse histórico aqui as pessoas próximas elas deviam imaginar. Então elas já deveriam ter feito alguma coisa. a filha. Não, não. Mas tava aqui pensando eu vou expor ela não tá errado. Tipo, o certo não é eu vou expular tipo eu vi ela que eu a vi. Eu vou expor ela não tá errado tipo o certo não é eu vou expô-la. Eu vou expô-la 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 eu vou expô-lei eu vou... Faz piada não, mano. Não tô fazendo piada não. Eu tô realmente achando que ela vai matar a criança. Não tô de sacanagem. Gu, agora você me pegou na aula de português, tá? Expo-la expô-ei expô-ei português é foda. Mano, eu não tô de sacanagem. Não tô de sacanagem. Infelizmente as coisas andaram pra outro nível. O Matthew, aquele amigo que eu falei pra vocês era o mais próximo ali do casal e ele tava no apartamento na noite do dia 8. No depoimento que ele deu ele disse que quando ele chegou ali na casa no dia 8, né o clima tava totalmente normal que não tinha nada acontecendo. A Kaylee, ela tava bem e ela já tava com o pijama pra dormir, né a filha. A mãe e o namorado tavam no quarto acabaram se trancando ali no quarto e ficaram conversando por alguns minutos. Isso foi o que o Matthew disse que conseguiu ver mas parecia que tava tudo normal. O Matthew disse que não conseguiu ouvir o que eles estavam falando no quarto mas que parecia uma conversa normal. A Kaylee tava no quarto dormindo e ele simplesmente decidiu ir embora. Então ele tava ali na casa dos amigos e falou, não, beleza vou embora. Basicamente o pior já tinha acontecido. O médico que examinou, né o corpo da Kaylee ele chegou a dizer que ela tinha marcas tão fortes no corpo que ele só chegou a ver uma coisa parecida uma vez quando uma pessoa foi esmagada por um cavalo. Então que ele como uma pessoa que já estava acostumada a ver esse tipo de situação que ele nunca tinha visto algo assim. Ele disse que era visível que essa menina sofria maus tratos há muito tempo. Muito tempo. Ele falou o seguinte seja por qualquer causa ou quem quer que tenha feito é visível para qualquer um qualquer um que essa menina estava extremamente machucada. O que se sabe é que essa atrocidade aconteceu aí entre as 11 da noite do dia 8 e as 11 da manhã do dia 9 Ela realmente matou a criança? Que foi mais ou menos essa hora que a própria Nikki chamou a ambulância. No celular dela foram encontradas as mensagens que ela mandou pro Calo pro namorado dela e nessas mensagens de maio eles viram mensagens onde ela dizia que ela queria acabar com a própria filha. Meu Deus do céu meu Deus do céu como pode isso bicho? Eu vou acabar com a vida dela. Por quê? Porque ela fica saindo da sala e indo pra cozinha e eu estou cheia disso. Eu bati nela por querer fazer cocô antes de dormir. Boa! Deu uma nela por mim. Respirei fundo. Eu vou, baby. Então você imagina o que essa garota passou não só em relação a mãe como agora a gente vê ao padrasto. Diferente do histórico que a gente ia com o Dan que era uma pessoa que realmente tratava ela bem. Olha que loucura. E ela só estava fazendo coisas normais de uma pessoa. Ela só queria fazer cocô antes de dormir. Ela vai querer ir no banheiro antes de dormir. Ela vai querer transitar pela casa só por essas mensagens. Dá pra ver o quão cruéis são essas duas pessoas. A gente não pode nem se a gente pode chamar de pessoas. Tudo que a garota fazia irritava ela. Então dava pra perceber que além de não ter nenhum perfil pra ser mãe ela tinha raiva de absolutamente qualquer coisa que ela fizesse. Mano, pior que eu lembro o caso do Nardone mesmo porque era isso. Foi a madrasta junto com o pai. Ela transitar de um cômodo. Mas e o pai dessa criança? Ele não... Ah, foi um acidente e ela pode crer. E pro outro... Gente, é uma criança. Ela não tinha culpa de absolutamente nada. Quando a ambulância chegou no apartamento encontraram a Niki aos prantos falando que não tinha acreditado com o que tinha acontecido com a filha chorando muito. Vá tomar no meio do seu c... Filha da c... Tá. Vá tomar no... Ei, fiquei com preguiça de censurar também. E ela dizia pros paramédicos que ela achava que a filha dela tinha morrido. E realmente tinha, né? Um dos paramédicos disse o seguinte... É justo dizer que Pritch estava chateada. Ela parecia estar com os pensamentos bagunçados. Quem que é Pritch? Andando de um lado pro outro sem focar em nada específico. Ela não estava no quarto. Estava em outras partes do flat. Foi aí então que começou uma super investigação policial porque a Niki ela dizia que ela não tinha feito nada com a própria filha. Segundo ela, o Colin ele chegou aí no quarto de madrugada e ela acreditava fielmente que ele tinha feito alguma coisa de madrugada. Ela disse que... Botou pra... conta do cara ainda, bicho. E assim que ela chegou no quarto da filha de manhã ela logo ligou pra ambulância por ter encontrado já a filha naquela situação, né? Mas a gente sabe, meus amores, nessa altura que independente do que tenha acontecido ela era também responsável pelo que tinha acontecido se é que é ele que tinha feito isso porque as mensagens que ela já tinha mandado pra ele então ela já tinha demonstrado que ela queria que isso acontecesse. E ela já queria a menina. Então, tipo assim, uma mãe não pode normalizar isso com a filha. Cara, que absurdo. É surreal. E se você acha que essa história já não tá toda bizarra enquanto a investigação tava acontecendo aquele... Mano, e o filho? Cadê o Dan agora? Nossa senhora! Eu ia lá correndo e catava meu filho e falava tomando o meio do teu cu, porra! Caralho, lambesgoia. Imbora na hora. Vocês vão fazer uma sequência de vídeos no TikTok em homenagem à filha, em memória da filha. Porque a gente sabe que vídeos de memória e de homenagem trazem o quê? Engajamento, curtida. Então, até nessa hora ela tava preocupada com ela, com que ela ia ganhar com isso. Uma pessoa completamente doente. Nos vídeos ela falava que a filha era o amor da vida dela, que ela sentiria sua falta pra sempre. Gente, surreal. O caso repercutiu muito na Inglaterra e uma das pessoas que ficou mais afetada com tudo que aconteceu foi o Dan, o ex-namorado da Nick, que ajudou a criar a menina ali até os dois anos de idade. Ele tava completamente desacreditado e muito triste com o que tinha acontecido. Ele, inclusive, criou um memorial pras pessoas prestarem homenagens pra menina. Então, parece que... Pera aí, que homenagem é essa? Pera, não sei se eu entendi exatamente esse memorial aqui. Ele queria construir um negócio? Ah, tá. Pode crer. Um memorial pras pessoas... Seria pra, tipo, pra, tipo, fazer um enterro, uma parada bonita, assim, um negócio legal. prestarem homenagens pra menina. Então, parece que... Ele criou um memorial pras pessoas prestarem homenagens pra menina. Então, parece que a questão é que o padrasto aí tinha um carinho maior do que a mãe. A gente queria fazer um funeral, uma parada assim, é. Ex-padrasto, né? Porque o padrasto atual era um nicho. É, o ex-padrasto, exatamente. O atual era horrível, realmente. Já na corte, o casalzinho, que antes ficava se mandando mensagem, falando coisinha, agora tava jogando a culpa um pro outro. Enquanto a Nick dizia que nunca faria mal à própria filha, o Callum respondeu dizendo que ela maltratava a filha o tempo todo e que, de fato, era uma péssima mãe. Obviamente, o juiz do caso considerou os depoimentos deles muito inconsistentes, achou muito estranho e decidiu prender... Mano, pra mim, foi os dois. Foi os dois juntos. Não tem como um ter ido ali no meio da madrugada, foi conjunto. Pra mim, foi conjunto e já era. Pra mim, é isso. Acabou. Os dois, porque viu ali que os dois possivelmente tinham culpa ali no cartório e disse que, com certeza, eles eram os únicos responsáveis pelo que tinha acontecido com a Kaylee. No depoimento, a Nick chegou a dizer que tinha muito medo do Callum porque ele era muito agressivo. Ela falou o seguinte... Abre aspas... Eu deveria ter feito algo pela minha garotinha, mas eu estava com medo do que poderia acontecer comigo. Por causa das agressões dele, eu amava. Teve uma vez que eu falei com uma amiga sobre a situação que estava passando e ela, basicamente, me disse para largá-lo. Quando perguntaram pra ela por que ela não dava atenção pra filha, porque tinha aquele vídeo, né, dela andando na frente da filha, entrando no elevador e ignorando a distância da filha, basicamente, ela disse que era porque a filha dela era muito independente e que a filha dela adorava andar sozinha. Ah, já se mudou, já entrou na faculdade há quatro anos, né? Era muito independente, então por isso que ela... Ela já tirou carteira de motorista, viajava sozinha, beleza, entendi, independente, né, filha da puta. Desculpa, desdoracida. Durante a noite do dia 8, a menina disse que já não se sentia bem e acordou de madrugada dizendo que estava doente. O Callum, ele deu banho nela enquanto a Nick fazia um chá na cozinha. A Nick disse que ouviu alguns barulhos estranhos vindo do quarto. Eu ouvi batidas, eu acho que foram entre três e cinco. Foram ficando cada vez mais altas. Eu fui até o quarto e ele estava segurando ela pelo estômago. Quando a Nick perguntou o que estava acontecendo, o Callum disse que estava segurando ela daquele jeito para ela continuar na cama porque ela não estava querendo dormir. Ah, estava para cá, pode crer. A Nick então disse que deixou o chá ali, saiu do quarto até ele conseguir fazer a menina dormir e que deixou os dois ali. Durante o dia, a Nick disse que demorou a ir até o quarto da filha, porque ela disse que como a filha ficou acordada até muito tarde e estava meio que passando mal, ela deixou a filha dormir bastante para ela poder descansar. Olha que mãe linda. Então ela meio que foi tomar café, usar o celular, postar no TikTok, em vez de olhar como é que estava a filha doente. Nossa, que é uma... Olha que amor, gente, de mãe mesmo. Filha que tinha passado a última noite doente, que tinha reclamado para ela e para o padrasto que estava mal. Ela disse que ela só começou a entrar em desespero quando ela foi para o quarto, encostou no braço da Kaylee e percebeu que ela estava muito gelada. Então ela fez uma ligação para o Callum, em vez de ligar primeiramente para a emergência, ela ligou primeiro para o Callum para depois ligar para a emergência. Então isso também já é super estranho. Basicamente, só depois ela chamou a ambulância. Esquisitíssimo. Falou também que não disse que foi ele quando a polícia perguntou porque ela estava com medo. E ela tinha medo ali do que ele podia fazer. Ela disse o seguinte, eu estava com medo de dizer o que ele tinha feito. Eu estava com medo dele vir até mim e me machucar. Então não quis dizer nada para a polícia. A defesa do Callum alegou da Nick que ela que tinha feito isso alegou que ela era completamente obcecada e viciada em redes sociais e viciada em ser famosa. Esse era o grande objetivo da vida dela e que ela não ligava para mais nada. Não ligava para nada, né? Nem para a criação da filha. Bom, está famosona. Agora nós sabemos quem é ela, né? Atrás das grades, feia da puta. A verdade é que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu naquele dia porque até hoje os depoimentos dele se mantêm. Ah, eu sei. Matou. Mataram os dois juntos. Um jogando a culpa para o outro. Mas o fato é que a Kaylee passou por situações muito pesadas, né? Infelizmente ela acabou virando um anjinho por conta de todas essas coisas que ela passou desde o começo da vida dela e desde antes, né? Porque até o ex-companheiro da Nick chegou a falar que ela realmente gritava e tratava a menina muito mal. Várias pessoas, vizinhos, comentavam sobre os barulhos. Então era visível que essa relação não era nem um pouco saudável. É muito triste a gente ver a obsessão das pessoas por alguma coisa específica. Aqui a gente está falando sobre a fama dela ser tão focada. É, se ela estava com medo do cara por que ela ligou para ele e não para a emergência primeiro? Perfeito, perfeito. Nisso não ligava mais nada na vida dela e simplesmente negligenciar a própria filha. Mas aqui a gente podia estar falando de qualquer outra coisa. Isso é uma enorme monstruosidade isso que aconteceu. Tudo que a menina precisava, que a filha precisava era de atenção, era de amor de mãe. Não, na real tudo que ela precisava era de uma mãe mesmo, né? De verdade. Não essa veia desgraçada. Verdade é que a própria filha não parecia ser importante o suficiente para a Nick. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte. Olha que loucura. Uma pessoa que as pessoas olhavam nas redes sociais e achavam que era uma ótima mãe, que tinham como uma mãe exemplo, uma mãe fofa, era uma pessoa capaz de fazer isso. O que a gente vê na internet, a construção que as pessoas fazem na internet não é nem um terço do que as pessoas são na vida real. Não, não é um décimo. Isso a gente está vendo cada vez mais nas redes. E essa obsessão pela fama está ficando uma parada completamente descompensada. Não, e é muito simples de explicar isso, porque as pessoas vão colocar na internet justamente o que elas querem que as outras pessoas vejam. Mano, não sei qual que é o caso da Daniela Pérez, Ribas, confesso. Confesso que eu não sei. É... O que eu estava falando? Qual que é o caso da Daniela Pérez? Eu não sei. Mas é claro, especialmente pessoas que trabalham com TikTok, essas porra assim que não são necessariamente live, que ficam várias horas por dia ao vivo, essas pessoas conseguem manipular perfeitamente a imagem delas que vai para a internet. Perfeitamente, muito fácil. Inclusive, eu queria muito ouvir a opinião de vocês aí nos comentários também, porque aqui no Ziv geralmente eu não costumo dar muito a minha opinião, eu conto a história para vocês e depois vocês comentam aí. Mas eu acho que talvez seja legal a gente criar um espaço de conversa, de debate. Eu vou até conversar aqui um pouco com o Lucas. Se vocês gostarem desse final aqui onde a gente conversa um pouco, vocês podem deixar o like. Mas basicamente é assustador. O que eu sinto é que existe uma pressão muito grande às vezes nas mulheres no geral também de terem que ser mães. e às vezes pessoas que não têm perfil para ser mãe estão virando mães. Ser mãe não é para todo mundo, gente. Ser mãe, criar uma criança não é para todo mundo. Ser pai não é para todo mundo. Eu acho que as pessoas precisam entender qual é o perfil delas. Porque às vezes não é só sobre ai, meu sonho é ser. Será que você quer realmente se dedicar a uma criança? Mas eu não acho que seja o caso dela. Eu acho que o caso dela não foi esse de ela ter sofrido com pressão e tanto é que a primeira gravidez dela foi em um acidente, não foi? Você realmente quer se dedicar a criar uma pessoa? Isso é uma coisa que eu sou esperanças e eu vejo que isso não acontece muitas vezes pelo que a gente vê nas redes sociais e que foi o caso dessa mulher. Para mim é bizarro. E eu acho que isso é uma questão muito importante quando a gente defende questões da pessoa ter o direito de abortar quando a gente defende o direito da mulher sobre o corpo dela é sobre isso que a gente está falando. É não chegar num caso extremo como esse. A gente sabe que existem métodos para tentar evitar a gravidez, a gente sabe que existe a adoção só que isso não pode ser um tabu pessoa colocar alguém para adotar cara, às vezes ela está fazendo o melhor para a filha dela a gente viu um escândalo que foi não vou falar o nome da pessoa para poder preservar a imagem dessa pessoa mas o quanto ela foi julgada e que absurdo isso a gente como sociedade falha muito toda vez que a gente culpa uma mulher por uma decisão do corpo dela. Sim, perfeito. E a gente vê agora que o que desenrolou nessa história poderia ter sido evitado e não só por outras pessoas como também pela própria mãe. Ela poderia ter tratado a filha com amor ela poderia ter tido uma relação completamente diferente e isso é uma coisa para a gente levar para a nossa vida você que está assistindo esse vídeo você que vê às vezes uma relação estranha de um vizinho de uma vizinha com os próprios filhos você pode ser parte de uma coisa enorme e horrível futuramente então denuncie fale sobre comente com as pessoas faça com que as coisas elas não terminem assim sabe desse jeito triste que infelizmente agora não tem muito que ser feito espero que esses dois apodreçam na cadeia o que a gente espera mas a gente sabe também que daqui a pouco cadeia no mundo de uma maneira geral as pessoas fazem um servicinho aqui outro ali daqui a pouco está todo mundo fora da cadeia faz as coisas que faz e é isso e não normalizem agressão agressão não é não é educação exatamente tem pai que fala o jeito que eu crio meu filho cara não é desculpa mas se você precisa partir para uma agressão é que você não consegue é que você falhou no seu papel de educar sem agredir conversar não consegue explicar o seu ponto a gente sabe que existe muito isso já aconteceu comigo de ah não eu estou certo e pronto cala a boca não sei o que e não é assim que as coisas funcionam e se chega num nível de agressão que te preocupa gente tem conselho tutelar tem vários órgãos responsáveis por analisar isso denúncia anônima você não tem que falar assim ah eu acho fale para o órgão responsável o órgão vai investigar e se tiver algum problema o órgão vai fazer o melhor para a criança é isso aí não importa esse pai agressor não importa essa pessoa que está fazendo isso o que importa é o bem estar da criança e por isso que a gente também como sociedade precisa proteger essa criança também que está passando por alguma coisa pois é gente é assim eu quero muito saber a opinião de vocês quero saber se vocês gostaram desse estilo que a gente acabou falando menos tipo a gente falou mais o caso vocês preferem que a gente comente no final vocês gostam que a gente vai falando no meio fica à vontade faz o que você sente vontade acho que é legal a gente de repente debater um pouco mais no final dos casos deixa o seu coração falar se não a gente também não faz mais mas para ouvir a opinião de vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo quer dizer não é um caso legal mas eu acho que é uma coisa que pode vou ser sincero Jean não gostei do vídeo não clima meio baixo né meio triste ligar uma luzinha aí se você estiver vendo alguma situação bizarra se você está passando por uma situação bizarra também busque ajuda mas o vídeo em si foi bom mas o vídeo meio triste também a gente falar sobre temas alguns mais pesados outros mais leves mas que a gente consiga trazer alguma mensagem que seja interessante espero que estejam gostando desse estilo de vídeo e é isso um super beijo para vocês até o próximo vídeo e tchau sim